Música Isabel, eu não acredito, eu não acredito no que eu estou vendo Hoje eu estava tão triste, olha aqui, estou até arrepiada Mas o Papai Noel está mesmo, gente, ela está arrepiada, linda Eu adoro o Papai Noel, você sabe que é Eu quero um presente com ele, pode entrar, todo ano é você, a primeira a mostrar Gente, isso aqui hoje, eu estava tão triste hoje, tanto problema, tanta coisa Eu cheguei de uma viagem de 15 dias, de navio, e sabe, fora do país, fora da minha casa Eu sei que eu amo a minha casa Ai, gente, eu fiquei com saudade das minhas filhas, não tem lugar melhor Não tem que nossa casa e o Brasil, não tem, gente Não, e o povo brasileiro, como eu estou valorizando o povo brasileiro Porque lá, nós brasileiros, lá fora, nós estamos assim, no fundo do poço O nosso dinheiro, eu te falei, né, um prato de macarrão assim, Veneza Eu paguei 30 euros, são 150 reais Um absurdo, né, um absurdo E até que você viajava, eu preparava essa linda loja para você Que a hora que você chegasse, eu sabia que você ia ficar muito feliz Te esperei muito, muito, está aqui essa loja linda para você Ai, eu fiquei mesmo, ainda mais que eu sei que eu vou ganhar outro Papai Noel Todo ano, o Papai Noel mais bonito da loja é dela, não tem jeito, é dela mesmo E o que nós temos aqui de novidades? Neuza, sim, tem tudo, como você vai mostrar, as árvores, guirlandas, decoração de Natal, fitas, bola, os Papais Noéis, os papéis gênicos Mais de 300 itens, que nós temos tudo novidade, tudo escolhida a dedo Em feiras, que nós estamos indo em feiras desde maio, fomos duas em maio, outra em julho, então chegou tudo agora E eu estou vendo uma novidade, guirlanda quadrada Guirlanda quadrada, olha que linda Coisa fantástica Um lançamento, uma novidade, que encontra aqui na Galeria das Flores Eu vi ali uma fontezinha, ali também, que delicadeza, aquele carrosselzinho Os brinquedos de movimento são muito bonitos, coisas diferenciadas Tem o chafariz, tem a fontinha, igual você falou Olha, e essas cestas de piquenique, fala a verdade É outra novidade da Galeria das Flores, que agora está muito em moda, piquenique Então nós trouxemos essas novidades também, primeira mão, para você mostrar Para os nossos amigos, clientes, que os meus clientes são seus amigos Então por isso que eu te chamo, que você é da maior sorte na loja o ano todo, não podia estar no Natal fora Então eu esperei ela, montei toda a loja arrumadíssima, com as novidades E a sexta piquenique também, eu sei que com certeza nós vamos negociar uma com ela Mas eu preciso ter alguém para ir ao piquenique comigo Eu te arrumo um namorado, pode deixar Não, namorado eu não quero Eu vou com você Então pronto, você vai comigo no piquenique E vamos falar assim, você também vai nas casas Se a pessoa comprou uma árvore o ano passado, você coloca essa árvore lá A gente dá uma repaginada, eu vou até a casa do cliente, dá uma mudada Muda uma cor, um laço, uma fita, uma decoração, fica com a árvore nova A galeria está repleta de novidades Mas vamos falar como você trabalha, por exemplo, efeito em vitrines, as lojas comerciais Lojas, escritório, prédios, o novo mercadão A decoração do novo mercadão é assinada pela Galeria das Flores Já foi ano passado, esse ano vai estar mais rica Mas com muito mais coisas Foi pensado bem antes, então nós elaboremos um projeto maravilhoso E nós estamos na loja da Rua Uberaba 75, próximo ao Shopping Guatemi Mas também a loja da Presidente Vargas também, está muito bacana É só vir aqui que já a Galeria das Flores está em clima de Natal E é Rua Uberaba 75, telefone 3625-1394 E o da Presidente Vargas, 1698, telefone 3637-0070 Já é Natal na Galeria das Flores E o da Presidente Vargas, 1798, telefone 3637-0070 E o da Presidente Vargas, 1798, telefone 3747-0090